Música Saiba rapaziada, eu sou a Julinha 46, estou aqui no portal da Conduzila de novo, mas dessa vez eu não estou sozinha, eu estou com meus amigos. Acompanha que hoje tem grau. Acompanha o grau dos menores. Saiba rapaziada, meu nome é Ebert, eu moro aqui na Quebrada do Capuaba. Saiba rapaziada, me chamo Walsh, estou mais conhecido como Tom, eu tenho 15 anos. Saiba, saiba galera, meu nome é Kawanita. Saiba rapaziada, meu nome é Leonardo, mais conhecido como DG Léo, tenho 15 anos. Aí eu comecei a andar de bicicleta assim, foi com os moleques lá da rua mesmo, sabe? Eles davam grau, aí eu achava da hora. Aí minha avó me deu uma primeira, uma aro 20, aí eu comecei, só que tipo, ninguém era a favor, né? Todo mundo contra, nunca me importei com isso, aí daí diante, a partir dos 10, comecei a dar grau e nunca mais parei. Puxava, tentava pedalar, aí sempre dava umas duas pedaladas, aí às vezes caía. Aí teve um dia que eu puxei e fui indo, levei à rua, ainda era sem freio ainda, não era nem com freio ainda. Não, acho que grau não tem nem idade, nem sexo, nem nada. Qualquer pessoa que quiser pode dar grau, de qualquer idade. Quando eu tô andando de bike, a sensação é muito boa, é uma sensação de liberdade, de você sentir o vento, é muito bom. As manovras que eu mais gosto de mandar é o suicida, que é o pé no banco, ralar a mão no chão, que é colocar a mão no chão, no grau. E da automática, porque é com o pé no chão e sem as duas mãos, assim, no grau também. Gostou desse grau? Então deixa o like. A bicicleta dos meus sonhos é essas rios aqui que eu tenho, que graças a Deus eu consigo conquistar com muito esforço. Eu vendi a brigadeiro na rua, aí deu uns 5 meses eu consegui juntar o dinheiro da bicicleta, foi 1.200 reais. Eu juntei o dinheiro, eu fui na bicicletaria, a bicicletaria abria 9 horas, 9 e meia eu tava lá pra buscar, porque eu tava muito feliz que eu tinha conquistado, e isso já faz uns 2 anos. Então, ela é aro 26, tamanho do quadro é 13,5, bem boa pra empinar, fazer essas coisas. Ah, o meu sonho é crescer como grau influencer, sabe? Puxar bastante, crescer, ter aqueles patrocinadores, e melhorar um pouco a minha vida lá e da minha família também em casa. O grau pra mim é uma coisa que me tranquiliza, uma coisa que eu junto os amigos, aí a gente dá uns graus e a gente sempre fica feliz. Meu pai anda de bike comigo também, ele empina, eles falam, ó, vou empinando. Meu pai já tem o cabelo branco, daí eles falam, ó, vou. Tem uns machucados aqui, assim, aqui no joelho. Foi uma vez descer na avenida, que é a avenida aqui de trás, tá, eu descer no suicida, aí eu caí assim pra frente. Quebrou o óculos, quebrou tudo. Faz uns 2 meses já. Eu me inspiro na ODG, no La Plaga, esses assim. Desde quando eu comecei a andar de bike, eu sempre quis ter uma moto, eu sempre vi o povo andando assim. Eu acho que pra todo moleque de quebrada assim, o sonho que ele tem é ter uma moto. E aí, rapaz, olha, agora a gente vai dar uns graus e a produção da conduzida vai fazer umas perguntas pra gente. Vamos ver se a gente consegue responder. Quem que descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral. Quem inventou o avião? Ah, Santos Dumont, sei lá o nome. Se o pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? Os dois. Quantas rodas tem o quadriciclo? Quatro. Quantos estados tem o Nordeste? Cinco. Quanto que é duas dezenas? Cara, quatro. Qual o animal da nota de 20? Um ovo guará. Qual o maior país do mundo? Qual a região que a gente tá? No Brasil. São Paulo. Não, região, pô. Ah, Nordeste. Surfando no Rai. 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 Tchau, tchau.